Seja o Estado-Maior-Geral FFDTL, Major-General Lerian Antimor, relata a situação que inclui a preocupação com a Covid-19 do Presidente da República, Francisco Guterres Lula. A foi em remata a Sormalo, Seja o Estado-Maior-Geral FFDTL, Major-General Lerian Antimor, Jornalista e Apalhasiou Presidente da República, Quarta Nedehan, e Danei, Kontro Regulardo Presidente, Wadi Kualdia, Asunto Balung, Kona Basta, Situasang Rai Laran. Há conflitos, há distúrbios, uma aluna de uma aluna de um avião. Eu estou em irmãos, quando atonoce uma doença em um avião, como um avião do Brasil, desde que o Estado-Maior decretou o Estado de Emergência, há um avião de uma alunos. Até que a gente neste estado, sem uma aluna, A gente resiste na falta de errar através da fronteira. De mesmo a causa da preocupação, a todos os Estados Unidos, e aqui está primeiro a ter que reforçar as fronteiras militares. E na questão do estado de emergência, o governo está atrapalhando a fronteira, tanto na repórteria. E aí, reforça a segurança fronteira, lei for ordem, que a fronteira também prevê a COVID-19 mais ralada. E aqui, a gente vai informar que o estado é a aniversário do FFD, que o séculoimo de 10 de fevereiro de Cátia na época de cérémonia ou evento mais nesse ano que tem uma vez, está сама simbola. Emmerenciana Pinto, STL News.